Eu vou fazer um cuscuz hoje, aí aqui eu vou fazer um cuscuz recheado com cenoura e beterraba. Aí aqui, olha, a cuscuz já tá untada, tem um teco margarina, aí eu vou tá colocando aqui, ó, o cuscuz. A cenoura, eu vou tá colocando aqui, olha, outra camada de cuscuz, tá até colocando a de beterraba. Pronto, agora eu vou colocar da radeira a camada de cuscuz, olha, o cuscuz eu já tinha botado pra hidratar, já tinha colocado sal e tá hidratando. Pronto, agora eu vou levar esse aqui ao fogo e já volto pra montar o prato. Pronto, pessoal, olha, o cuscuz já ficou pronto, olha, eu trouxe esse aqui, olha, vou tá colocando ele aqui, olha, e vou tá colocando aqui, olha, uma verdurinha dessa aqui do lado. Eu vou fazer de duas maneiras aqui que eu faço, vou tá colocando essa verdurinha aqui do lado. E essa mortandela aqui, olha, mortandela com cebola que eu fritei, eu vou colocar aqui também. E vou abrir aqui pra vocês verem como é que ele fica, olha. Agora eu vou tá colocando em cima dele aqui, olha, manteiga, olha, da terra. Aí agora eu vou tá fazendo outro cuscuz, só que eu vou fazer ele sem a beterraba e a cenoura dentro pra colocar separado. Pronto, pessoal, olha, o outro cuscuz já ficou pronto, olha, esse aqui eu não coloquei, fechei ele, olha, dentro com beterraba e cenoura, mas eu vou tá colocando aqui, olha. Vou colocar aqui, olha, a beterraba. Isso aqui, olha, é tipo vinagrete, só não coloquei nem vinagre, nem limão, coloquei só um salzinho. Vou tá colocando aqui também, olha, a manteiguinha da terra. E mortandela frita, olha, vou colocar aqui dentro. Olha só, isso aqui de hoje foi cuscuz, olha, cuscuz com cenoura e beterraba. Espero que vocês gostem e até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.